Deixa eu bugar aqui, galera. Hoje vamos fazer um vídeo, galera, fazendo o que? Mostrando meus personagens, o cofre e coleção. E só. Bora começar pelo personagem. Começando pelo Adam, que vocês já conhecem. Eu tenho um Forge. A Forge é muito top. Eu também tenho um Adam. Top demais. E a Olivia, que eu não gosto nem uso. De vez eu, sim. Nikita. Aí tem Maxi. Tem Clá. Muito top. Mas é só pra dar amor, meu. Paloma, que carrega muitas balas. Quase todas as vezes eu uso ela. Ela é muito top, viu, galera? Calorinha. 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 Caroline. Caroline. Nem uso, tem vez. E o Antônio. E o Antônio. Calorinha. Vou botar pro meu Maxi. Cofre. Bora pro cofre. Primeiro eu tenho essa roupa aqui, ó. Aqui. Ok. Tem o desse. Só não lembro desse. Ah, é feio. Do desse, do desse. O daqui. Esse daqui é do pacote. Esse daqui eu também tenho. Esse daqui é o pacote da coisa. Esse daqui é o pacote. 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 É só esse nesse daqui. Então eu vou botar aqui. Isso daqui é o pacote. 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 Explosão. Sim, o pacote. Não sou eu. Deixa pra cá. Calça eu tenho essa, que é da pacote, essa que é do coisa lá, essa que é da cura, essa que é a normal, essa daqui mesmo. E nem, mais nenhum aqui, só a que eu tenho, essa daqui só. E aqui só tem de pacote, que é da coisa, e da coisa, coisa que é só. Vou olhar agora, o que, o que, o que, o que, a calça é muito top, escorregar aqui, porque tem vez que todas, todas, todas as vezes fica bugando. Aqui, ó, o fundo, fundo, aqui ó, tem uma escada, coisa assim. Esse, 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 esse daqui, quer dizer, esse, esse, esse. Colocar, acho que é, isso não, só me deixa eu colocar o mesmo. Opa! É, avatar. então é o se os se b sempre mas é sei es paraquedas paraquedas tem um esse daqui muito feio a metade eu vou colocar isso aqui branchas tem um essa 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 vou colocar essa tem a m4 mas tem a pirâmide também não coloca opa e não tem a cá tem MP5 tem a x18 acho que é ela cadê o nome dela e g18 parece cadê cadê o nome dela eu não sei gente tem a ska eu vou equipar tem ok essa ska é essa essa daqui essa a p40 coisa eu tenho esse tem esse oxe eu equipei vou equipar tem esse que eu vou colocar agora e granada tem essa galera como ela é top tá não é só da que nem esse aqui é essa olha ela tem vez que vem travando olha isso então foi esse o vídeo galera se inscreva no canal para os seus amigos valeu valeu Gostei. Valeu. Falou. Fui.